Nós chegamos já no jogo! Mas cadê os vilões? Não tem ninguém aqui! Filha! Querida! Nossa filha está aqui! Filha! Eu não consigo me mover! Parece que tem uma barreira mágica! O que é isso? Anda pra frente! Nós não conseguimos fugir daqui! Pudinzinho! Nós estamos em um jogo! Que jogo é esse? É aquele jogo do round 6! Batatinha frita 1, 2, 3! É! Mas quem que vai cantar? Olha lá! Olha quem está lá! Aquela família! É as caçadoras de vilões! O que eu queria agora era pegar a nossa filha e fugir, mas eu não estou conseguindo! Parece que nós vamos ter que jogar! Isso! É armação do Batman! Só pode ser! Vamos perguntar pra elas quem fez isso! O Batman e outro vilão que a gente não sabe quem é nos prendeu aqui nesse jogo! E se vocês vencerem, poderão levar a filha de vocês embora! Então, a gente está praticamente ajudando vocês! Mas não pensem que é porque a gente quer! Estamos sendo obrigadas! Então, que o jogo comece! Ah! E elas acham que nós vamos estar ajudando elas! Nós estamos muito mais irritados! Podinzinho, é a nossa chance de recuperar a nossa filha! Esse jogo é muito facinho! É claro que nós não vamos perder! Sim, não vamos perder, querida! Nós somos vilões! Filha, pode ficar tranquila que nós vamos te recuperar! Tá bom, papai! Batatinha frita! Um, dois, três! Filha, lembrando que mesmo que a gente está aqui pra ajudar eles, a gente tem que eliminar se eles se mexeram! Sim, porque a gente não gosta desses vilões! Arlequina! Você já me eliminou várias e várias vezes! Se você se mexer... Pum! Um dia, você é a caça! No outro, você é o caçador! E você? Ah, se acha o palhacinho mais perigoso! Mas só é um fraquinho! Você está quase caindo, coringuinha! Você não é o palhação? Quero ver sobreviver esse jogo! E essa pequenininha aqui? Ela é muito terrível, gente! Não se engane com essa belezinha dela, não, hein? Mais espécie do que parece! Mas, nessa rodada, ninguém se mexeu, caçadoras! Os de nós são bons! Bom, então, para de novo! Eu estou com muita raiva dessas caçadoras! Quase que eu ataquei elas, querida! Mas vamos nos concentrar! Elas acham que ganhou! Batatinha frita! Um, dois, três... Olha aqui! Eles estão quase se mexendo! A Arlequina quer me ajudar seu pudimzinho? Ou o Coringa caído no chão? Mas parece que a Arlequina mãe está quase se mexendo! Olha essa impressão! Querida! Olha alguma coisa, Arlequininha! Você não é a má? Cadê a sua fúria, Arlequina? Você não é de nada! Ira! Olha aqui o braço dela e saiu se mexendo! A Arlequina mãe está se mexendo? Você vai ver quem vai se mexer! Cê tá agora! Cê tá agora! Ela falou que estou indo em mim! Ela! Eu não acredito nisso! Eu vou acabar com essas caçadorazinhas! Eu estou tão furiosa! A Arlequina foi embora! Ela desapareceu! Agora vamos ver o Coringuinha! Eu não acredito nisso! A minha Arlequina não! A sua amada está fora do jogo! Você quer ir para o mesmo lugar que ela, Coringa? Eu vou ganhar por ela! Por ela! Quero ver! A sua filha? Então eu não sei! Será que vai aguentar até o final? O meu Arlequina! Coringa, venha! Venha brincar conosco! Nós somos legais! Vem, levanta! Não mexe em mim! Ai, ela é má! Gente, peraí! A perna da filha da Arlequina estava esticada! Agora ela está em outra posição? Verdade! Ela se mexeu! Coração do arlequina vai atacar! Coração do arlequina! Coração do arlequina vai atacar! Coração do arlequina vai atacar! Coração do arlequina vai atacar! Mais uma caçadora! Agora só falta o Coringa pai! Quero ver ele vencer! Então vora cantar! Essas meninas, elas vão vir! Vou acabar com elas! Um batatinha, fita, um, dois, três! Essa posição não parece muito agradável, Coringa Aposto que não vai aguentar por muito tempo Onde está minha filha e minha querida? Você terá que descobrir sozinho Você quer ser eliminado? Você vai para o mesmo lugar onde elas estão Vou te mostrar quem vai ser eliminada daqui a pouco Então me mostre Venha cá me pegar, Coringa Você está cercado por três, Caçadora Não é uma, não é duas, é três Vocês têm sorte que eu estou enfeitiçado pelo Batman Agora somos a maioria Vai se mexer? Ele está bem firme, filha Vamos começar de novo Ok Eu preciso ganhar, estou perto, estou chegando Mas minhas colunas já não aguentam mais Esse Batman, o que ele veio fazer comigo com esse joguinho? Kevin, agora cante muito rápido Para ele não ter noção do tempo Beleza Bagatinha, Freda, um, dois, três Eu senti uma mexidinha Eu acho que ele estava balançando Essa mãozinha Kevin, esse braço está mexendo Eu tenho certeza, olhe Peraí, gente, eu tive uma ideia Ative Isso Eliminado O Coringa foi eliminado Isso Então as Caçadoras venceram Vencemos daqueles vilões Isso Já fizemos o que tínhamos que fazer Agora o Batman e aquele vilão esquisito Que a gente não sabe quem é Tem que tirar a gente daqui Querida O jogo acabou, o jogo acabou E nós perdemos Podinho, cadê minha filhinha? Cadê ela? Ela não está aqui E aquelas gêmeas, aquela família Também não estão mais aqui O jogo acabou De verdade Aquelas caçadoras E nem o Batman está aqui Para eu dar um tabef nele Essa ideia foi tudo do Batman E ele está com mais alguém Elas falaram, você viu? Sim, elas falaram que ele tem um vilão anônimo Que elas não sabem quem é Até quando ele vai fazer esse joguinho Por que ele está fazendo esse joguinho com a nossa filha? Eu não sei Mas eu já estou cansada desses jogos Cada hora eu estou ficando mais furiosa Eu também Então pessoal, já vai se inscrevendo no canal Porque nós vamos recuperar nossa filha E já vai deixando o seu like aqui embaixo também Porque eu estou muito furiosa Tchau E até o próximo vídeo Tchau Vem, Elginha, vem Vem, Elginha, vem Vem, Elginha Vem, Elginha